O jogo de futsal entre o Colégio Teresina e o Crença simbolizou a comemoração pelo lançamento da trajetória de existência dos 40 anos do Verdão. O escritor Celso Carvalho falou sobre a importância do Ginásio Verdão, não só para o esporte, mas também para o lazer. Desde a inauguração do Verdão eu tive a honra de participar da comissão organizadora do Verdão, na parte esportiva, né? E nunca mais paramos por aqui, quer dizer, aqui criamos a Federação Bote Salão, fizemos vários jogos, estamos aqui como gestor pelo menos há 28 anos no Verdão. Então essa história do Verdão tem muita a ver, me identifica muito com a minha pessoa em razão do envolvimento que eu tive com o Verdão. E por isso mesmo nós procuramos fazer ao longo desses oito meses, aprofundar as pesquisas. Eu já tinha muita coisa sobre o Verdão e conseguimos aprofundar mais as pesquisas, graças a alguns amigos que jogaram, foram treinadores, vizinhos aqui do Verdão, que nos forneceram muito subsídio para que nós chegássemos a fazer essa obra. Durante a solenidade, pessoas que frequentaram e frequentam o ginásio puderam relembrar a história de um dos palcos mais importantes do Estado. Tatiana Vieira acompanhou muitos jogos nessa quadra. Além da vivência no esporte, que nós jogávamos muitos jogos aqui, tanto de competições estaduais, competições escolares, também tinha a questão do lado do lazer. Vim muito show aqui no Verdão também, na minha época, minha adolescência, era sempre aqui, era um espaço meio de esporte, cultural também. Então eu fico muito feliz que está com esperança realmente de começar a ter jogos efetivos aqui no Verdão. Então eu não vejo a hora de poder trazer um jogo de superliga, fazer a final do campeonato aqui, que até agora não aconteceu. No livro, Carvalho começa a contar a história do ginásio ainda no ano de 1866, quando foi construída a penitenciária de Teresina em frente ao Verdão. Ele cita também alguns eventos marcantes, como os memoráveis shows de Roberto Carlos e ao desabamento do teto. O que mais marcou aqui nessa história do Verdão foi que eu era diretor aqui em 96, no dia 23 de janeiro, e que o Verdão, de forma negativa, que eu diria, que ele foi desabou. E para mim, como eu era diretor, eu tive um grande desafio, porque foi buscar recursos para recuperar o Verdão. Praticamente o Verdão foi abaixo, não tinha mais nada o que fazer, e nós conseguimos, num período de meio de dois anos, recuperar o Verdão. Nós fomos presidentes aqui no Verdão, tivemos a nossa administração, mostramos naquela época a importância que o ginásio exercia dentro, não só do processo cultural do país, mas sobretudo da formação da juventude, que muitas vezes desvia-se para campos inexplicáveis por falta exatamente de melhores condições e posicionamentos na área esportiva. O Verdão exerceu um trabalho fundamental nessa recuperação. O Verdão, eu falo como jogador e como diretor e como dirigente, porque o Verdão foi um bom momento, nós jogamos futebol de salão aí, o time do Rio Negro, o time da ABB, e desfrutamos bons momentos. Também depois como dirigente da CML, a gente fez muitos campeonatos aí, então foi um momento de muita importância para o futebol de salão, para o basquete, vôleibol, enfim, para o amadorismo. O Verdão significa como se fosse o Albertão, então a grande casa do futebol, do desporto amador é o Verdão. Então, agora isso não só para o futebol, como bem para grandes, foi Pedro, também para os outros encontros, assim, seminários, enfim, uma grande casa de reunião do povo. O livro ainda tem depoimentos de autoridades, como o governador Wellington Dias e do presidente da Fundesp, Clemito Queiroz, que fez questão de prestigiar o autor. Celso Carvalho teve uma boa intenção, está de parabéns ao lançar esse livro, para que as gerações futuras conheçam a história do Verdão. E para nós que acompanhamos e vivenciamos aqui no Verdão, a gente relembra os momentos felizes que por aqui passamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.